Janice Essa é uma história real da vida de um vaqueiro apaixonado Essa é uma história de um bom vaqueiro Que toda vida correu vaquejada Sempre viveu com pouco dinheiro Na companhia do cavalo e da enxada Mas foi numa festa de vaquejada Lá pros bandas do sertão Viu a morena na arquibancada Gritando ganha um beijo se for campeão E o vaqueiro ganhou A vaquejada aí foi campeão E o vaqueiro ganhou A morena mais bonita do sertão E o vaqueiro ganhou A vaquejada aí foi campeão E o vaqueiro ganhou A morena mais bonita do meu sertão Alô, minha vaqueira, ma! Quem nunca se apaixonou por uma morena, hein? Oh, oh! Essa é uma história de um bom vaqueiro Que toda vida correu vaquejada Sempre viveu com pouco dinheiro Na companhia do cavalo e da enxada Mas foi numa festa de vaquejada Lá pros bandas do sertão Viu a morena na arquibancada Gritando ganha um beijo se for campeão E o vaqueiro ganhou A vaquejada aí foi campeão E o vaqueiro ganhou A morena mais bonita do sertão E o vaqueiro ganhou A vaquejada aí foi campeão E o vaqueiro ganhou A morena mais bonita do meu sertão Ô, o vaqueiro vai apaixonar Cama no piseiro A pegada é diferente Janício Janício Comigo a pegada é diferente, viu? Cê veio com esse cheiro bagunçando eu Mas meu coração já tava preparado Tava preparado pra dizer adeus Dizer adeus ainda tô apaixonado Conto uma mentira, fala que não me deseja Ou então cala essa boca e me beija E eu entrego meu coração de bandeja Então me amante sobre mesa A calma de beijo doce e pegada quente Tu sabe que comigo o serviço é diferente Hoje tu mata a fome que tava da gente Então me amante sobre mesa A calma de beijo doce e pegada quente Tu sabe que comigo o serviço é diferente Hoje tu mata a fome que tava da gente Confessa Confessa Que a minha receita não sai da tua mente Confessa Que a minha receita não sai da tua mente Saiu, bebê Vai ficar na tua cabeça, viu? Cê veio com esse cheiro bagunçando eu Mas meu coração já tava preparado Tava preparado pra dizer adeus Dizer adeus ainda tô apaixonado Conto uma mentira, fala que não me deseja Ou então cala essa boca e me beija Que eu entrego meu coração de bandeja Então me amante sobre mesa A calma de beijo doce e pegada quente Tu sabe que comigo o serviço é diferente Hoje tu mata a fome que tava da gente Então me amante sobre mesa A calma de beijo doce e pegada quente Tu sabe que comigo o serviço é diferente Hoje tu mata a fome que tava da gente Confessa Que a minha receita não sai da tua mente Confessa Que a minha receita não sai da tua mente Janice Briguei, bebi, me excedi Mas o errado tava bem aqui E eu não vi Mas quando a noite cai Arrependimento cai Vendo você fazer a mala Vou perdendo a minha paz A casa em silêncio E o meu coração gritando Pra tu voltar atrás Ai, 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 ai Joga essa mala fora E ninguém vai embora Aqui você não sai Joga essa mala fora E ninguém vai embora Aqui você não sai Sai não, bebê Joga essa mala fora Vem, vem pros meus braços Mas quando a noite cai O arrependimento cai Vendo você fazer a mala Vendo você fazer a mala Vou perdendo a minha paz A casa em silêncio E o meu coração gritando Pra tu voltar atrás Ai, 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 ai Joga essa mala fora E ninguém vai embora E ninguém vai embora Daqui você não sai Joga essa mala fora Joga essa mala fora E ninguém vai embora Daqui você não sai Daqui você não sai Daqui você não sai Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava dando certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem, bebê Aí cê vê atrás de mim Genício! Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava dando certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra usar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer A sua igreja vai diferente Viu? Tchau! 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 A maior saudade não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem como esquecer não Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou que amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da tua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue 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 o foda-se, cê Tô aqui bebendo em um botequinho, na esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é bem de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso nunca pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 992-5003, anil recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Fui atrás de você, lembrei que tô bloqueado O jeito é perder Eu sei que eu não posso nunca pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 992-5003, anil recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Chama no piseiro do Janício Oh, suinga Essa graça é apaixonar Perdoa se tô te ligando, amor, nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que tô morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoa se tô te ligando, amor, nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que tô morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A piseira apaixonada Céu de aníncio Essa é a canção mais apaixonada que você vai ouvir, viu? Céu de aníncio 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 Difícil demais De amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Difícil perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar teu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar teu nome Quase uma loucura Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Só sei que eu Te amo demais E as noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais, bebê Janício Chama na rochadeira do Janício aí, bebê Chegou na rochadeira do Janício aí, bebê Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez E o que aconteceu que ela tá querendo E o que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada Malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chama, chama na praça Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez E o que aconteceu que ela tá querendo replay Difícil, tô entendendo nada Malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente É a rochadeira do Janice Chornau na botadinha, não foi bebê? Ha 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 Que curiosa, ou quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda, a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda, a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando É a rochadeira do Janício com o bebê Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar tua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Chama, 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 chama a rochadeira do janejão Que curiosa Aumenta o som do paredão que lava em pedrada A rochadeira do janejão Bora, bora que hoje é dia E eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gosta de cachorrada Bora, bora que hoje é dia E eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam Vá Sequência de batadona na raba dessa malvada Sequência de batadona na raba dessa Ela só quer socadão sentadinho e rebolada Vai ser papapá Ela só quer socadão sentadinho e rebolada É só papapa Vá nessa malvada, ela só quer socadão Sentadinha em rebolada, é só pá, pá, pá Vá nessa malvada Só na sacanagem, viu? Vem, vem, vem na roteadeira do Júnior Bora, bora que hoje é dia E eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Bora, bora que hoje é dia E eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Sequência de batadona na rapa dessa malvada Sequência de batadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha em rebolada, é só pá, pá, pá Vá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha em rebolada, é só pá, pá, pá Vá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha em rebolada, é só pá, pá, pá Vá nessa malvada Só quer socadão Sentadinha em rebolada, é só pá, pá, pá Vá nessa malvada A paqueta já tem um adeus Show, show!